Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente e o nosso tema agora é Ele ou ela imagina um encontro com você? Vamos ver se essa pessoa imagina ter um encontro com você? Vamos ver como seria, vamos saber se essa pessoa tem essa imaginação Se essa pessoa tem esse querer no coração dela? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tá gente? Vamos ver aqui se ele ou ela imagina ter um encontro com você Lembrando a vocês, peço que siga o nosso canal aqui no Youtube Marca o sininho, compartilhe, porque com isso você está ajudando a gente a crescer o canal E com isso eu trago mais vídeos com mais temas para vocês A partir de hoje serão sempre temas diferentes, tá pessoal? Sempre temas que vocês vão sugerir para o nosso canal Então aqui, vamos saber se essa pessoa imagina ter um encontro com você O que ela pensa, tá bom? Vou fazer três montinhos onde você vai fazer a sua escolha Lembrando a vocês que nós temos um canal também lá no Instagram Segue o nosso Instagram, Enigma do Oriente De segunda a sexta tem live lá no nosso Instagram É uma live famosa, uma live bem conhecida Onde as pessoas têm as suas respostas E com essas respostas, geralmente elas tomam decisões que dão certo, tá? Então é muito importante você seguir a gente em todas as redes sociais Basta escrever Enigma do Oriente em qualquer rede social Que você vai encontrar o nosso perfil Lembrando também que aqui no Youtube temos nosso canal secundário Que é Segredos do Oriente, tá bom? Vai lá, dá uma olhadinha também, segue o nosso canal Segredos do Oriente Logo, logo vou começar os vídeos das simpatias também Dos trabalhos, dicas de banhos Então, seja uma corujete Segue a gente, Enigma do Oriente O canal da coruja, gente Não tem outro, não tem outro Se tiver, é falso Ok? Bom, vamos saber aqui agora sobre o nosso tema Tá? Vamos ver se essa pessoa Se ela imagina sair com você Se ela pensa em sair com você Vamos saber aqui Opção 3, Pedrinha Verde Opção 2, Pedrinha Azul Opção 1, a Pedrinha Branca Gente Três opções Faça a sua escolha Mentaliza a sua realidade Vamos ver Vamos ver aí O que realmente essa pessoa Qual a intenção dela em relação a você Vamos ver se ela pensa realmente em encontrar você Imagina a sua situação Adapta a sua realidade Usa toda a sua vibração Para você fazer a sua escolha, tá gente? Para que você possa realmente receber uma mensagem do universo aí Para esse momento que você se encontra, tá bom? Vamos ver se ela pensa em te encontrar Se ela pensa em estar em você Se ela pensa em estar com você, tá? É simples, gente Vamos ver E agora, ó Para quem fez a sua escolha Eu vou dar continuidade Se ela pensa em te encontrar Se ela pensa em estar com você Mentaliza a sua situação aí Será que ela imagina esse encontro entre vocês? Vamos ver, gente Vamos ver o que ela imagina Se ela imagina te encontrar Se ela imagina estar com você Vivenciar esse relacionamento gostoso aí Canal Enigma do Oriente Canal Segredos do Oriente Dois canais Bom, gente Vamos ver aqui na opção número 1 Se essa pessoa Ela pensa em te encontrar Como será o encontro de vocês? Bom, para quem mentalizou a opção número 1 Como essa pessoa Pensa em você Se ela pensa em te encontrar Aqui, essa pessoa Vem tendo uma evolução de sentimento por você O sentimento vem apenas crescendo cada vez mais A evolução aqui é muito grande Essa pessoa, sim Pensa em te encontrar Ela pensa em se comunicar com você Porque ela te acha uma pessoa sensual E aqui já está tendo uma abundância de sentimentos, tá? Essa pessoa pensa em te encontrar, sim Na verdade Eu digo para você Que ela até precisa te encontrar Por quê? Por que eu falo que ela precisa te encontrar? Porque no momento Essa pessoa está precisando muito desabafar Eu vejo essa pessoa um pouco Com medo de te perder Com dúvidas E por isso ela precisa te encontrar E que ela quer conversar com você Ela está se sentindo muito sozinha no momento E isso faz com que ela pense demais em você Nesse encontro que vocês vão ter Por quê? Parece que você pode ajudar essa pessoa Você pode aconselhar essa pessoa Porque essa pessoa Ela vem remando a vida dela de forma errada, tá? E ela precisa muito de você nesse momento Então ela pensa, sim, em te encontrar Provavelmente essa pessoa terminou alguma coisa E ela está iniciando um novo ciclo na vida dela Onde você pode ajudá-la E isso vai fazer ela querer te encontrar Eu vejo aqui Ela querendo te encontrar Ela vai te propor alguma coisa Vocês vão ter algum tipo de conversa Relacionada a uma estabilidade aí Na área afetiva Pode ser uma conversa para um namoro Para um ficar Para um estar juntos Para uma amizade colorida Ela pode te propor qualquer coisa Ou você vai propor a ela Ou seja, aqui vai haver esse encontro, sim Ela pensa em te encontrar Ela está muito forte com esse pensamento na mente dela Eu vejo ela realmente querendo celebrar Alguma coisa com você na área Após esse encontro, né? Eu vejo ela celebrando aí Momentos amorosos Momentos afetivos Momentos sexuais também Essa pessoa, ela está Ela vai querer dar início a essa amizade Para virar uma amizade coleulida Ou seja, vai ser uma amizade colorida E uma nova etapa na vida dela Eu vejo que o estado emocional dela Vai melhorar bastante Quando ela for te encontrar, tá? Eu vejo essa pessoa aqui Realmente querendo acordar para a vida, tá? Essa pessoa, ela vai curar o coração dela No momento Ela precisa de você para curar o coração dela De alguma situação que ela passou aí E eu vejo que depois desse encontro Que vocês vão ter Tanto você e ela Vocês vão estar vibrando na mesma sintonia Então esse encontro vai ser um encontro Bem positivo para vocês dois, tá bom? Parece que vocês vão equilibrar Esse sentimento de vocês E esse relacionamento vai deixar de ser desigual A atração física, a química aqui Vai ser muito forte, tá? Ou seja, esse encontro Vai ser um encontro muito bom para vocês dois Aqui vocês vão se encontrar sim Se a pessoa pensa demais Nesse encontro com você, tá? Parabéns aqui para quem escolheu a opção número um Opção número um Parabéns Bom, para quem escolheu a opção número dois Pedrinha preta Gente, lembrando que se não combinar Com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço, tá? A galera lá do canal, lá do Instagram Pessoal que tem feito os trabalhos Tem gostado bastante Até mesmo aqui do YouTube Já tem alguns comentários Entendeu? É porque eu não gosto de expor os meus clientes Bom, opção dois Pedrinha preta Se essa pessoa quer te encontrar Se já está na mente dela Se ela já está pensando nisso Como vai ser o encontro de vocês Vamos ver Canal Enigma do Oriente Vamos ver como vai ser esse encontro de vocês Mentaliza aí essa pessoa E vamos ver aqui Canal Enigma do Oriente, hein? Vamos lá? Vamos ver Essa pessoa pensa em te encontrar Claro que pensa, gente Pensa e pensa bastante, tá? Por que ela pensa? Porque essa pessoa acredita nos seus sentimentos Ela vem criando possibilidades Ela vai querer criar possibilidades Para que isso possa realmente acontecer Eu vejo aqui essa pessoa se movimentando Para isso acontecer Eu vejo ela armando alguma situação Para poder marcar um encontro com você Já está na mente dela, tá? Aqui é questão de pouco tempo para acontecer Eu vejo que essa pessoa Ela vai agir movida pelo desejo que ela tem, tá? Essa pessoa tem muita tesão em você Ela sabe que você é o caminho certo Eu vejo vitórias para esse encontro acontecer, tá? Esse encontro já está mesmo na mente dela E está bem forte Essa pessoa tem desejo Ela quer ter algum tipo de sucesso com você Ou seja, sucesso na conquista Sucesso no amor Sucesso sexual Ela quer ter algum sucesso na intenção dela com você Isso através desse encontro Eu vejo ação Eu vejo essa pessoa tendo vitórias Ou seja, sobre esse encontro Você também vai querer se encontrar com essa pessoa E isso vai trazer um triunfo para você e para ela A movimentação aqui é de notícias favoráveis, tá? Ou seja, ela vai te propor esse encontro E você vai retribuir Você vai aceitar, tá? Eu vejo aqui um reconhecimento de almas É como se vocês quisessem a mesma coisa E vocês se conhecessem de outras vidas Porque aqui Esse encontro pode levar vocês a afirmar alguma coisa Ou uma paixão Ou um início de uma história bem legal aí na vida de vocês, tá? Ou até mesmo uma reconciliação Aqui o desejo sexual vai ser muito forte Se já não é, vai ser muito forte Por quê? Eu vejo um nascimento de sentimentos Após esse encontro E vocês vão se aventurar sim nesse encontro Vai ser um encontro que vai mexer tanto com você Como com essa pessoa, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela tem apego ao passado, tá? É uma pessoa que falta um pouco de maturidade para ela É uma pessoa muito desconfiada, muito retraída Mas eu sei que ela vai se adaptar a você Eu vejo mudanças benéficas aqui, tá? Você vai realmente somar muito na vida dessa pessoa Essa pessoa já pensa bastante em você Eu vejo essa pessoa Não consegue tirar você da cabeça Por quê? Como eu falei Existe aqui muito apego Tá? Muito apego, muito desejo E você vai controlar isso Você que vai ajudar essa pessoa A equilibrar essa situação, tá? Aqui é muito desejo Muita paixão É tudo muito intenso, entendeu? O ciúmes também é muito intenso Tá? Por isso que essa pessoa não te encontrou ainda Que ela tá tentando Apazigar isso dentro dela Pra poder Equilibrar essa situação Pra ela não poder estragar tudo, tá? Mas eu vejo sim Que vai haver comunicação Essa pessoa Se você tiver alguém Se essa pessoa for seu amante Ou tiver alguém disputando essa pessoa com você Essa pessoa vai disputar você Com todas as garras dela Ela tá decidida a te encontrar Tem coragem Tem determinação E vai te surpreender Tá bom? Volta no canal Pra você poder falar aí, tá? Eu vejo que essa pessoa Não para de pensar em você Aqui é uma amizade Que estava bloqueada Parece que vocês não estavam se falando Mas agora vocês vão voltar a se falar Vai haver uma movimentação favorável aí E essa pessoa vai te surpreender, tá? Vai ser um pouquinho fria Porque vai estar voltando, né? Vocês vão voltar a se falar Mas vai ter toda uma situação favorável Pra vocês aí Vivenciar esse encontro gostoso Porque vai ser Um encontro gostoso, gente Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Lembrando a vocês Não combinou com você Faço uma tiragem particular WhatsApp 2199 703 7548 Opção 3 Pedrinha verde Fazemos e fazemos qualquer magia, tá? Opção 3 Pedrinha verde Vamos ver se essa pessoa Está querendo te encontrar Está querendo ter aquele encontro gostoso Vamos ver como ela está Para isso acontecer, tá? Se já está na mente dela Se não está Vamos lá, pessoal Para quem escolheu a opção 3 aqui Vamos ver Se essa pessoa quer te encontrar Se vocês vão se encontrar Aqui a situação é a seguinte Para quem escolheu a opção número 3 Bom, eu vejo essa pessoa aqui Com muito medo, tá? Um medo de te perder Medo de se relacionar Essa pessoa terminou alguma coisa aí E ela está agindo com mais cautela Mas ela quer te encontrar? Sim Pelo impulso mental Ela quer te encontrar sim Que você está na mente dela Ela tem uma nova ideia Sobre você Eu vejo ela Ela no momento Ela tendo que equilibrar as coisas Fazer uma escolha Entendeu? É uma pessoa que eu vejo ela Como eu posso falar para você É uma pessoa que no momento É uma pessoa que precisa de alguém Com muita confiança, tá? Por que isso? Porque ela está com o sentimento travado Mas ela pensa em te encontrar? Sim Ela precisa de um novo início na vida dela Ela precisa de uma nova oportunidade Por quê? Aqui ela finalizou um relacionamento Com certeza E vai se iniciar um novo ciclo Então o que eu vejo aqui? Essa pessoa vai te encontrar Vocês vão ter um encontro Onde nesse encontro eu vejo sucesso Eu vejo uma plenitude voltando na vida dessa pessoa E na sua vida Eu vejo momentos felizes, tá? Nesse encontro Onde vai ser materializado algumas coisas na vida de vocês Vai ser uma integração Vejo vitórias Uma conexão de vidas passadas até Esse encontro vai ser tão positivo Que vocês vão querer iniciar ou um ciclo Ou seja Vocês vão querer repetir esse encontro Vocês vão querer ter mais encontros Vai ser uma nova oportunidade na vida de vocês dois, tá bom? Aqui é muito legal a sintonia de vocês Por quê? Eu vejo que nesse encontro que vocês vão ter Vai haver satisfação, alegria, sucesso Vai ser uma energia maravilhosa Vai ter amor Vai ter sinceridade Positividade e bastante clareza E isso vai fazer o quê? Vocês celebrarem essa situação Vocês vão se sentir tão bem nesse encontro Que a confiança vai ser dos dois lados E a vontade de renovar De querer mais encontros Vai ser naturalmente favorável Vai acontecer assim, ó Os dois vão querer assim E vai ser bem legal Eu vejo aqui sucesso Eu vejo aqui uma estabilidade entre vocês dois Eu vejo um amor nascendo ou retornando, tá? Pode ser uma reconciliação também Eu vejo esse amor Uma paixão virando amor Um interesse sexual virando uma paixão Só multiplicando Eu vejo esse encontro trazendo novidade pra você Pra ela Eu vejo um equilíbrio total nesse encontro Caminhos estão abertos pra esse encontro acontecer Eu vejo uma harmonia Eu vejo todo um clima favorável, tá bom? Eu vejo essa pessoa com muito, muito desejo sexual mesmo Tudo é movido pelo sexo aqui Mas vai ser uma novidade bem gostosa pra você E conto pra essa pessoa A movimentação favorável aqui de atração é muito forte, tá? Essa pessoa, ela vai te surpreender, tá? Por que eu falo isso? Duas cartas do sol Quer dizer Aqui a energia vai ser uma energia maravilhosa É uma energia que vai iniciar um relacionamento É a energia de uma oportunidade que você tanto pediu a Deus E essa pessoa também Vão ser aqui o encontro onde vai ter desejos realizados, tá bom? Solidez Eu vejo um equilíbrio, eu vejo sucesso A energia aqui é uma energia favorável, maravilhosa Aqui tem tudo pra esse encontro Seu encontro maravilhoso Ou seja, esqueça tudo, tudo do seu passado E tente viver o hoje ou o amanhã Pra quê? Pra que você possa entrar nessa energia maravilhosa Aproveitar esse encontro da melhor forma possível E ninguém merece permanecer sozinho Parabéns pra quem escolheu a opção número 3 Eu sou o Igor Silva Esse é o canal Enigma do Oriente Segue a gente, compartilhe esse vídeo Lembrando a vocês Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer magia Se inscreva no canal Obrigado.